A minha amiga Silvia Moraes, em nome de Morique, de Omed e de todos os vereadores que aqui estão A nossa amiga companheira prefeita da cidade de Bumaru No nome dela gostaria de saudar todos os prefeitos que por aqui passaram Também o deputado Heriberto Medeiro que aqui esteve E a você, pastor, pastor, deputado e amigo Uma pessoa que eu aprendi a admirar, até porque muitas causas que o povo não acredita Você junta-se ao povo e você está de parabéns E eu estava aqui, sentado ali, pensando Muitas vezes a gente começa um projeto e muitos não acreditam Eu vi isso, pastor, na minha campanha Acredito que por ser filho de agricultor e não ter dinheiro Pouca gente acreditava que hoje eu fosse prefeito de Breja-Madeus Porque alguns só vão atrás de quem tem dinheiro E outros atrás de quem tem impostura E hoje lá no meu município, pastor Lá eu fiz um agricultor que é prefeito Porque foi escolhido pelo povo E hoje, talvez, por não ter acreditado, eu tenho uma tranquilidade A gente está há pouco mais de um ano para as próximas eleições, prefeito Hoje eu não tenho definido deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente Primeiro, porque a metade dos políticos estão numa lava Que eles não podem botar a cara aqui Tem que estar escondido do povo Esses tem que estar bem longe do povo mesmo E outros acham que resolve tudo com dinheiro E quando eu estava aqui, eu estava ali, eu estava triste A gente vê um movimento com importância Que esse movimento, a gente encontra só um deputado federal e um deputado estadual Isso é falta de compromisso dos outros E não tem desculpa Porque tem momento Que quando não é um caso de vida ou morte A gente não tem que mandar representante não Tem que dar a cara Digo a você Hoje está sendo a festa de minha comunidade A terra onde eu nasci Lá no Olho da Alga do Pucano Mas eu acho Que eu tenho que prestar solidariedade É ser solidário Aos companheiros da região Foi a... onde, Jânio? Foi anunciada a doutora do Caparib Que o meu distrito de São Domingos Vai ser beneficiado No quinto lote da doutora do Agrest Já foi licitado e contratado A sede do meu município Está lá, está contemplado A minha barragem A barragem lá dos Oitis Ela está com mais de 50% Graças a Deus E sua capacidade De dar para dar um suporte E abaixar o povo Mas não é porque eu tenho água Não é porque eu tenho projeto Que a gente tem que abandonar Os outros companheiros prefeitos E nem os outros companheiros Que estão lutando pelos projetos Eu preciso ser solidário a vocês E dizer, Jélio Que você é um homem muito inteligente Quando eu vi você defendendo A integração do Rio Amazona Ao Rio São Francisco Você já começou dando um cala a boca Aqueles que acham que botar água no Rio Caparib Vai ser um projeto inviabilizado Primeiro você pensou grande Até porque o Rio São Francisco também Está baixando o seu volume E quando quer fazer, faz Porque o que tem que se gastar com lava jato O que tem que se gastar com petrobras Se gastar com água para o povo nordestino A gente resolve o nosso problema Então eu quero dizer a você Meus amigos que estão desse movimento Em nome do vereador Morico Que eu estava dizendo a ele Que hoje eu sinto saudade Do tempo que eu fui vereador Porque eu tenho uma vida mais sossegada Mas dizer a você De que contem comigo Contem com o prefeito de Breja Amadeus Contem com esse matuto Porque eu sei a importância do que é A agricultura familiar E o que é algo para a família dos nordestinos Que antes, pelo menos, tinha palma para dar o gado E hoje nem palma tem mais tem Nem água tem E não tem mais político para representá-los Muito obrigado